Olá para vocês aí de casa, no programa de hoje vocês vão assistir um desfile de moda festa, assinado pela designer Suelane Souza. Não troquem de canal, continue conosco. O programa é bom gosto já está no ar com muitas novidades para vocês. Suelane Souza, me conta como foi que começou a sua intimidade com a moda? Bom, a minha intimidade com a moda começou na verdade quando eu fui chamada para trabalhar num departamento de costura e lá eu me identifiquei, porque minha mãe já costurava muito tempo, né? Não costurava para fora, mas costurava para si mesmo. E aí eu sempre mexia com minhas roupas, modelava alguma coisa aqui, outra lá. E aí a partir daí eu fui gostando e fui trabalhar nesse espaço. Trabalhei, digamos, três anos lá, quis me aperfeiçoar mais em relação ao mundo da moda, a forma como é que deveria trabalhar cada coisa e fui me formar numa faculdade, né? Passei meus dois anos e meio me formando e ainda continuei no mesmo trabalho até eu construir meu próprio, meu próprio negócio. E foi difícil começar o primeiro negócio? Foi, muito difícil. Na verdade, muitas pessoas me diziam que eu já estava pronta, né? Para esse mercado e eu, e eu por achar que eu, né? Não era merecedora desse momento, sempre me botava que não, não é agora, tem um momento certo e demais. E eu acho que no momento que eu cheguei, é o momento certo, né? Tá só com apenas seis meses, né? Que eu abri este negócio e tá dando super certo. E eu acredito que, na verdade, se eu tivesse aberto antes, talvez não teria a proporção que eu tenho hoje, né? Tô com a mente muito mais aberta, as novidades, as tendências que estão chegando e, dessa forma, eu quero seguir. Como é trabalhar com a moda no Piauí? O mercado de moda em Teresina, no Piauí, na verdade, tá crescendo agora, né? Tá abrindo espaço agora. Mas, no decorrer do tempo, eu acho que ele vai se aperfeiçoar cada vez mais para que, no futuro, né? A gente possa ser reconhecido realmente, né? O Piauí no rumo da moda, com as tendências certas e tudo mais, porque a gente tá caminhando mesmo, assim, um pouquinho lento. A gente não tá ainda numa boa parte, né? Eu espero muito que a gente chegue nesse patamar. As transparências e as pedrarias ainda continuam na moda? Sim. As transparências e as pedrarias continuam ainda na moda, ainda na tendência de 2017, né? Muito procurado pelas madrinhas, né? De casamento, pelas formandas, inclusive até as noivas, né? Elas requerem seus vestidos mais enriquecidos de pedraria. Então, é uma ótima opção ainda em 2017. De onde vem tanta criatividade? As suas clientes, quando vêm aqui no seu ateliê, elas trazem fotos de referência? A minha inspiração é, na verdade, de revistas especializadas na área de moda, né? De sites também ligados à moda, de estilistas, né? Que estão muito em alta na moda. E também de viagens onde a gente encontra, né? Inspirações ou uma estrutura ou uma cor. E isso eu trago tudo para o meu trabalho, né? Para a minha vida diária, né? E as minhas clientes, elas já trazem uma inspiração já montada mesmo do que elas querem, né? Elas trazem do WhatsApp, do Insta, né? De fotos já tudo pronta. Ou elas pedem para desenhar o que elas estão imaginando. Então, elas já trazem um desenho já pronto. O corte gordê é indicado para que tipo físico? O corte gordê, na verdade, ele é mais acentuado a um tipo, digamos, na modelagem 36, né? Que é onde modela a cintura, né? E aí vai descendo para o quadril. Geralmente, não é indicado para quem tem quadril muito largo. Porque a proporção de ser mais fino na cintura, para ser mais largo no quadril, aumenta o quadril. Então, o corte gordê é mais apropriado para jovens e que tem a estatura e o tamanho 36. O corte sereia ainda está em alta? O estilo sereia, né? Que é o corte a vazê, onde ele modela o corpo, modela o cintura, modela o quadril e abre embaixo. Muito voltado para as formandas, madrinhas e noivas. O corte sereia é indicado para mulheres altas? Sim, sim. Porque ajuda, né? Alonga da mesma forma, né? Por mais que ela seja alta, não diferencia, né? Ajuda muito na estatura. Até mulheres baixas, né? Que querem usar sereia, por conta do saldo até dá certo, né? Mas tem a questão de se tiver um quadril muito largo, então valoriza muito o quadril. Então, não é muito bom, né? Quem tem quadril muito largo é bom um vestido que acentura a cintura e que cai até chegar no chão. Quais são os tecidos que as madrinhas e as formandas estão procurando mais? Os tecidos mais procurados pelas madrinhas, formandas, na verdade, é o crepe madame, né? Que ele modela, tem um certo brilho, né? Que pode ser usado tanto pelo lado direito como o lado avesso, que a gente chama, né? Que é muito propício a fazer um estilo sereia, né? E também o crepe liso, gloss ou crepe acetinado, que pode fazer o godê simples, né? Que ele modela a cintura e solta um pouquinho embaixo. São um dos tecidos mais procurados por formandas e madrinhas. Nós vamos assistir agora no programa um desfile da nova coleção da designer Suelane Souza. O que você preparou de novidades para o programa Bom Gosto? Eu preparei algumas peças da minha nova coleção, né? Moda Festa, né? Que tem tudo a ver com as tendências de 2017. Esse é o primeiro vestido da nossa coleção, né? Que vem de um tom amarelo, todo rendado, que tem uma saia não muito larga embaixo, que ela desce a partir do quadril, e que foi todo bordado a mão em pedrarias, e tem uma pequena, um pequeno decote, né? Com tule. E as costas, né? Com detalhezinho abertinho, para que não fique um detalhe muito fechado. Nosso segundo vestido, né? Ele está na corzinho, tom azul, que está em tendência. E ele vem mais com corte nesgado, que é o estilo sereia, com decote. E ele é mais sequinho, ele não precisa de um brilho, que é justamente para aquelas clientes que não querem brilho, né? Que querem exagerar em algum acessório, né? E alguns colares, e aí alpitam por um vestido mais sequinho. Bom, o nosso terceiro vestido, né? Ele é um vestido em tonalidade tom prata. Ele tem pedrarias, né? Mais para o busto. Uma ótima opção para madrinhas e formandas. E vem numa saia, né? Num crepe acetinado. Obrigado pelas dicas e pelas tendências. Adorei estar com você. Eu é que agradeço a oportunidade, né? De estar no programa Bom Gusto, né? E espero ter contribuído com seus telespectadores, né? Que eles possam ter tirado as dúvidas que apareceram e que possam aparecer mais à frente. E por falar em moda, eu estive em BH visitando o Museu da Moda e a Feira Internacional de Livros e Fotografias, FIF. Vamos juntos conferir as fotos. O jornalista e escritor Mauro Sampaio esteve em Belo Horizonte participando da Feira Internacional de Livros e Fotografias, FIF 2017. O escritor piauiense Mauro Sampaio apresentou o livro de ônibus de sua autoria, que busca retratar ao leitor o ponto de vista de quem se encontra dentro de um ônibus. Familiares, amigos e leitores prestigiaram a participação do escritor Mauro Sampaio no Festival Internacional de Livros e Fotografias. A Praça da Liberdade, que fica localizada no centro de Belo Horizonte, foi um cenário belíssimo para o evento internacional. O encontro cultural contou com a presença de vários artistas locais. Os autores trocaram entre si livros. No dia 6 de dezembro de 2016, foi inaugurado o Museu da Moda de Belo Horizonte, o primeiro museu público destinado à atividade da moda no Brasil. O Museu da Moda de Belo Horizonte abriga um acervo belíssimo. Os designers de moda confeccionaram lindos vestidos de saco de lixo e de material reciclado. Os estilistas mineiros transformaram os uniformes dos garis em peças com estilo. O interessante de tudo é que os garis de Belo Horizonte participaram desse projeto de transformação dos seus uniformes. E aí, gostaram? O programa de hoje foi recheado de novidades. Muito obrigado pela sua audiência. E não esqueçam, vocês moram na área VIP do meu coração. E meu abraço carinhoso de hoje vai para os moradores do bairro Mucambinho. E aí, a dia wherever vai para os moradores do bairro Mucambinho. E aí, o que o caso querida? E aí, o quê?